Um abraço Vem se apaixonar Quando anotece lá fora Valeu, Pony Aqui tem que faz rédio Mesmo querendo fugir Quando tenta escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você, mas nada Aceito esse amor unilateral Você, mas nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você Sempre foi você O fantasma do meu coração Mais um show com a qualidade Tem vinho, gravações Tem vinho, gravações O estourado dos paredões Quando anotece lá fora Aqui dentro faz tempo Mesmo querendo fugir Quando tenta escapar Chega ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada E aí tá rocha bonito E aí E aí Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Alô, Carlão! Obrigado, viu? Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Vem! Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido Um caso mal vivido É mais de frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando Chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Vamos beber Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Mais um show Mais um show com a qualidade Vem vinho Gravações Vem vinho Gravações O estourado dos baridões Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido É mais de frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando E chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Só som e amor Quem não tem dinheiro pra beber Quando eu ando perto de suédo Minha moça é um fã Vamos abraçar Se a moça do café não demorasse tanto Pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de roubo Se eu não tivesse atravessado aquela hora Num sinal vermelho Vem traçar aqui Pra ficar gostoso Vem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não queria ter encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Diz Sim Corriu daqui Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tentia lutar e fui embora Mais um show com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O estourado dos baridões Se eu não tivesse atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Valeu, Val Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Vem cantar comigo assim Vem cantar comigo assim mais Que é isso Eu Pois ainda vou passar Sem encaixar Aqui mesmo na rua Era pra ser Tem pra ser agora Quando é pra conta, eu adoro demais Tem dia, lugar e tem hora Cante mais uma vez comigo É Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra conta, eu adoro demais Tem dia, lugar e tem hora Vamos chegar, vamos dançar E é só dizer Te dou um céu para voar Mais um sol com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O estourado dos paredões Tevinho Gravações Dizem Te dou um céu para voar Amado 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 Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paredões Não atende o telefone A online não responde Eu aqui não sou Outra vez um desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Que eu sei que não sou Capaz de esquecer O amor que você faz Antes eu bebi Eu tô bebendo mais Vai doer Que eu sei que não sou Capaz de esquecer O amor que você faz E antes eu bebi Eu tô bebendo mais Tá te sinto demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Antes eu bebi Eu tô bebendo mais Ai, 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 ai Antes eu bebi Eu tô bebendo mais Bom de prego é bom demais Amor, o que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz Não sei se tá feliz Depois que eu fui embora Eu acho que eu sinto que nada mudou É, ainda não me acostumei com a sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Te pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Coloca aquela lança Henrique, eu gosto tanto É um jogo Alisa pro seu espaço A gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio Não ser pouco quente Momento que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Mais um show com atualidade Divinho Gravações Divinho Gravações O estourado dos paredões Há uma saudade pendente A gente, vamos arrojar, todo mundo vai Fiquei de arrojar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Prepara aquela lança Henrique, eu gosto tanto Avisa pro seu espaço A gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio Vou aquecer meu frio No seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Arruma a nossa cama Já prepare o banho Eternamente Eternamente Ao vivo Me iludir Eu apostei demais Vem Sou um pobre rapaz E agado de amor Me iludir Eu apostei demais Agora tanto faz Cervejo ou isque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Passado o tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh Tomou-no da volta Oh, 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 oh Me perdeu e não chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Se enxergo e tirotei Surte e bombardei Você tá perco sem saída Mais um sol com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O estourado dos paridões Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Passado o tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Vamos cantar, minha gente Cheira o coração de vocês Oh, 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 oh Fiz cego e tiroteio Fiquei bonito Você tá perco sem saída Oh, 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 oh O mundo dá volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me perdeu e não chora Chora Oh, 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 oh Então só você Você tá perco sem saída Você tá perco sem saída Arrocha Isso é mentira Eu te rodei Surte e bombardei Você tá no beco Sem saída Oh, 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 oh Jornal da Manhã 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 Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo com seu coração Para de ficar mentindo com seu coração Conta pra ele Que você nunca deixou de me amar Fala também Que quando tá com ele só pensa em mim Não engana ele Fala pra ele Fala que não dá pra apagar da memória Sentimento que pra você fez história Fala que eu tô chegando Sou eu com quem vai ficar Fala que não vai dormir na casa dele Não deixe mesmo que ele tente te abraçar Esqueça essa carona e conta pra ele Eu tô chegando o sonho Quem vai te levar Não deixe seu orgulho mandar em você Não tem a pena Não tem a pena dele Não dá pra escolher Você não decidiu a nossa relação Não passar de fogo no coração Mais um show com a qualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O estourado dos paredões Fala que não dá pra apagar da memória Sentimento que pra você fez história Fala que eu tô chegando Sou eu com quem vai Com quem vai ficar Fala que não vai dormir na casa dele Não deixe mesmo que ele tente te abraçar Esqueça essa carona e conta pra ele Que eu tô chegando o sonho Que vai te levar Não deixe seu orgulho mandar em você Quem tem a pena dele Não dá pra escolher Você não decidiu a nossa relação Não passar de fogo no coração Fala que não vai dormir na casa dele Não deixe mesmo que ele tente te abraçar Esqueça essa carona e conta pra ele Que eu tô chegando o sonho Que vai te levar Não deixe seu orgulho mandar em você Tem a pena dele E nunca pra escolher Você não decidiu a nossa relação Não passar de fogo no coração Penso na paixão Penso na paixão Sueldo Produções Pra te agradar Mandei vinho, mandei flores E ignorem os seus amores Pus meu coração As pernas bandeira Eu te confesso que o pensamento me rouba Mas dessa paixão Mas dessa paixão me sobra Com medo de ser feliz Vem me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me pague de prazer Sendo um beijo vagabundo Que nasça seu momento Mais apaixonado Daqui a pouco eu completo o seu corpo Venha nessa aventura Que a gente descobre E o medo é bandido Mas o amor é nobre Na manhã que eu completo o seu corpo Está largado E até muito só O violão que você perdeu Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paredões Sempre em cadeira Seu convite é tentador Quando me chama de amor As minhas pernas bandeiam Eu te confesso que o pensamento me rouba Mas dessa paixão me sobra Com medo de ser feliz Vem me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me pague de prazer Com um beijo vagabundo E faz esse momento mais apaixonado Vem até essa aventura Que a gente descobre Que o medo é bandido Mas o amor é nobre E a manhã que meu coração Está largado Vem me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me pague de prazer Com um beijo vagabundo E faz esse momento mais apaixonado Quem é nessa aventura Que a gente descobre Que o medo é bandido Mas o amor é nobre E a manhã que meu coração Está largado Tome cachaça pra dentro O que você chamou Está programado Para não receber sua magra Sucesso da minha autoria Vem se apaixonar 103 FM e FM Sergipe Não entendi Por que você foi embora Me deixando aqui Sem explicação Brigas de amor Acontece Mas é da boca pra fora Não sei o motivo Dessa sua decisão Será que o grande amor Da sua vida Não sou eu Será que você já tem outro Que me esqueceu Pego o telefone Ligo pra Falar com ela Telefone chame Ela não Quer me atender De qual foi o motivo De você Ter ido embora E ter mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Mais um som Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paridões Vem se apaixonar Não entendi Por que você Foi embora Vem deixando aqui Sem explicação Brigas de amor Acontece Mas é da boca pra fora Não sei o motivo Essa é minha Dessa sua decisão Será que o grande amor Da sua vida Não sou eu Será que você já tem outro E me esqueceu Pego o telefone Ligo pra Falar com ela Telefone chame Ela não Quer me atender Qual foi o motivo De você De você Ter ido embora De você De mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Pego o telefone Ligo pra Falar com ela Telefone chame Ela não Quer me atender Qual foi o motivo De você Ter ido embora De mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Aprende o telefone Metaleira show Vai Marcelo Maia O empresário moral Obrigado pela sua Tá ajudando Sua esposa Aquele abraço Essa é do tempo De vocês Hoje eu me peguei Pensando em você Que me amo e nem sei como eu amo Hoje eu me peguei Que as vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrança de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda tem sempre Todo mundo arrochando Tá lindo, maravilhoso Se eu me vencer O meu amor Dói no coração As vezes que lembrar Te amo e não quero Te amar É pra virar o povo Mais um sol Com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O estourado dos paridões Vamos saber o dia da manhã mesmo É esse Reina da paixão E tome casse a verdade Chama o meu Vai Dói no coração As vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrança de nós dois Uma buscada Dói no coração O filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e pensei Porque eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero Te amar Te amo e não quero Te amar Te amar Te amar Te amo e não quero Te amar Te amar Te amar Te amo e não quero te amar, te amar, te amar, te amar, te amo e não quero te amar. Nona vez que eu te disse, na segunda meu bem-vindinho já tinha falado, mas isso foi por rogar. E quem ama perdoa, e quem ama tem esperança de mudar. Ô paixão, tolo, banquei o povo de novo, e quem vai ser meu consolo? Tens erros não vai ter, estou dando tchau para você. Bagunçou, fadentou, era alguém que arruma essa casa, coração, e que não precisa eternidade e perdão. Ô 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 Dizinho Gravações Dizinho Gravações O Estourado dos Paridões Nona vez que eu te disse que não ia perdoar Na segunda meu bem me lembro, já tinha falado Mas isso foi prorrogado E quem ama perdoa E quem ama tem esperança de mudar Fazer o rio correr pro mar Manquei o bobo de novo, só fiz cor E quem vai ser meu consolo Tens erros não vai ter Estou dando tchau para você Bagunçou, baguncou Quero alguém que arruma essa casa, coração E que não precisa eternidade de perdão Bagunçou, baguncou Quero alguém que arruma essa casa, coração E que não precisa eternidade de perdão Oh, 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 nona vez Mais uma da minha turia Obrigado, gente Alyssa Nascente Chama Você partiu e me deixou E eu fiquei na solidão Você me iludiu com os teus sentimentos Eu me apaixonei e hoje estou sofrendo Já não suporto mais essa dor que estou sentindo Não sei o que fazer, só me resta perder Amor, não tá sem você aqui Não tá sem você aqui Volta pra mim Você partiu e me deixou E eu fiquei na solidão Você me iludiu com os teus sentimentos Eu me apaixonei e hoje estou sofrendo Já não suporto mais estou sentindo Não sei o que fazer, só me resta perder Amor Deus cansa Não tá sem você aqui Amor Não tá sem você aqui Vem Volta pra mim Come cachaça pra dentro Isso é fonte e pega Música Chama uma Música